Tempo seco, falta de chuva e baixa umidade do ar favorecem as queimadas. Algumas regiões registraram um número expressivo de incêndios esse ano. E a tendência é que aumente cada vez mais em todo o território nacional. De acordo com a bióloga e doutora em botânica Valéria Estranghetti, este período do ano necessita de atenção redobrada com as queimadas, que tem sido problema para o país nos últimos anos. As pessoas têm que ter consciência, que elas têm que tomar o máximo cuidado para que não gere um incêndio, uma queimada em grandes proporções. Então, não colocar fogo em folhas, evitar jogar bituca de cigarros. Então, isso tudo vai colaborar para que a gente não tenha queimadas. A especialista explica que as queimadas contribuem com a poluição, perda de espécies e elevação da temperatura. Você tem a fulige, né? Então, você tem a própria fumaça, que é uma questão de poluição ambiental. Você tem os danos ao solo, né? Então, você vai agredir o solo. Você tem também os danos à flora, destruindo a vegetação, né? A biodiversidade, a riqueza das espécies e também a fauna, né? Levando muitos animais à morte. O Brasil é o terceiro país com maior índice de queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Desde o início do ano, já são quase 6 mil focos de incêndios registrados. Só no estado do Mato Grosso, foram mais de 1.200. Sem fiscalização suficiente, o país combate as queimadas ano a ano com iniciativas privadas e da própria sociedade. O que a gente tem que fazer? Nós temos que fiscalizar, a gente tem que ficar atento. E se perceber alguma coisa estranha, tirar uma foto, ligar, denunciar. Porque é difícil você pegar uma pessoa colocando fogo, mas é possível, né? Então, a gente tem que estar atento, colocar câmeras, né? Atento a esse tipo de agressão. Andrea Piai, para a Rede Vida de Televisão.